Limite, certo? Já está em nosso Facebook. Hashtag Raiz e Teu. É um limite. Todo mundo vai dizer Amém, Aleluia, Glória a Deus, vai ser pura, vai dedicar, vai construir, e tu vai lá volar. Mas tu está pedindo que Deus ponga um limite em tua vida. Tu queres que Deus ponga um limite em tua vida? A hora não diz nada mesmo, certo? Se quedaram callados de repente. Tu queres que o limite de Deus em tua vida? Para que sirven os limites? Para limitar. Pode mandar isso na Facebook, tá? Os limites sirven para limitar. Pero para que é? Para proteger, certo? Para que uno construa um muro na verdade em nossa casa? Para que? Entre os ladrões. Não entre gente, certo? Para que querem afuera os patos malos. Para que uno põe um cerco? Para que não entre quem eu deseo que entre. Ou para quem não sabe também, depende do ponto de vista. Os muros são limites. Estão dizendo, naquele dia, se edificarão tus muros. Esta é a frase que pusimos, os limites, os muros são limites, puestos por Deus para protegerlos. como estão os limites em sua vida? O que tem que ficar afuera está quedando afuera? Ou aí por o muro de tua vida passa cualquera? Entre e saia, que é a sua porta giratória? Como estão os limites que Deus tem que ter colocado em sua vida? Estão respeitando os limites? Porque, infelizmente, nós precisamos um muros, precisamos um cartel, não pisar o césped. Pobre cartel, nada de lo pego. Os limites existem por algo. E o Senhor os pôs. por um motivo. Como estão os limites de Deus em sua vida? Os limites são bons. Não nos são limites, os limites, certo? E como é? E por quê? Porque tanto que é coisa do século passado, que é desactualizado e que tanto se é só. não é? Deus pôs os limites porque Ele conhece. Ele sabe o que é bom para a tua vida. E Ele sabe até onde é bom que vais. e os limites que Deus vai ponendo vão formando este muro ao redor de nós. um limites por exemplo, não? A obediencia. Deus pôs para o casamento, para este momento, as coisas que devemos falar, as nossas atividades. Que outras coisas Deus nos pôs como limites? Tem muitas coisas e são boas. Temos que ver o que é o que comemos. Tem uma frase por aí, não é? Tu és o que tu comes. É verdade, porque não é? E todos esses limites que Deus vai ponendo, outros líderes vão ponendo, não? Que às vezes você sabe assim como, que é o pastor não me deixa ser nada livre de jovens mais foda. Viejo. E se vai verificando este muro sobre a nossa vida. E, como eu lhe disse, é uma proteção. E está este muro sobre a nossa vida. Agora, que acontece? O Senhor nos mostra os limites, certo? Nós aprendemos, temos a revelação personal de Deus, ou aí nossos pastores, nossos padres, nossos líderes. Nos ensinam de aí os limites, porque o mundo hoje em dia vive uma vida sem limites, não há limites para nada, certo? Limites nem para o sexo biológico. Eu nascido homem, mas eu sinto que quero ser mulher, não há limites. Eu tenho 50 anos, eu quero ter 20. Não, tu és o que tu queres. Eu nascido aqui, blanco, e não quero ser chino. Tu podes ser o que tu queres, não há limites. Haga o que se te antoje, haga o que se te der a regalar a gana, porque não há limites para ti. O importante é ser feliz e satisfacer os deseos de seu coração. Que terrível é isso. Pero é o que dizem, certo? E tu te dizem, não, mas não pode. racista, retrógrado, fascista, homofóbico. E é difícil a vez vivir com esses limites. E o que nós fazemos? Que queres aqui? Como que está de mal. Espacito. aí está bem. O corre um pouquinho. E depois, mas que muro tan alto, não? porque eu tenho que ser santo sem relacionamento, não? Não importa se é um besito mais, uma temperatura mais elevada, não? E vamos quitando esses limites, não vamos movendo as coisas porque não precisar tanto, assim como se morre está abriendo tanto. E que é o que nosotros quitamos quando quitamos os limites estabelecidos por Deus? Que é o que quitamos? Nesta proteção. Estamos vulneráveis. E vienen as dificuldades, vienen as tormentas, vienen os eventos, os temblores. E 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 Eu me imagino quando nós temos esses momentos e vamos falar com o Senhor e Senhor de E E E os muros muitas vezes na nossa vida estão assim Temos todos os ladrinhos que nos pôs aí Tirados Por que Deus nos tirou aí? Toma teu limite na cabeça Aprendes de tudo Não, estavam aí, estavam bem juntos Mas nós nos vamos ver E muitas, a grande parte das coisas que nós sofremos De as lutas que temos, de as provas São porque nós metemos a nossa mão na obra de Deus A quem se identifica? Podemos dizer amém em teu coração Se não queres dar resposta, dê amém no interno O Senhor nos escuta E diz, chegará o dia, não vem o dia que se identificarão teu muro Por que tem que identificar o muro? Porque se derrubou E se derrubou Por meterlos Em o trabalho De Deus Por questionar o trabalho De Deus Irmãos queridos, como está teu muro? Casi? Quando vem esse momento difícil Quando caímos Quando o muro colapsa Quando somos destruídos Esse é o momento que nos recordamos de Deus Como está teu muro hoje em dia? Oremos? Jesus, muitas gracias por este momento que tu preparas Muchas gracias Jesus por esse encuentro, por essas raízes, Senhor Muchas gracias porque tu não estás em instâncias como esta, Senhor Para escutar, para permanecer, para analizarnos E tu não estás em instâncias como esta, para reconstruir Habla conosco esta mañana, Espírito Habla de nossos corações, abra de nossas vidas E encontre a nós um coração disposto a ouvir Pero especialmente um coração disposto a obedecer Amém Bueno, então vamos analisar hoje em dia, esta mañana O que vamos a compartir La vida de Neemias Hablando de Moura É uma pessoa que edificou os muros de Jerusalém E restaurou a cidade Talvez por aí você tenha ouvido o Danilo Talvez você tenha leído o seu livro na Bíblia Mas vamos analisar a sua vida hoje em dia, vamos? Obrigado 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 Obrigado